Ah! Oh, oh, oh! Podem tirar o filhote equino da precipitação pluviométrica. Que isso, Abérico? Tirar o cavalinho da chuva. O Cris prometeu que ia dar a passagem pra mim, entendeu? Surtou! Porque com toda certeza, o que marcou mais pontos com ele foi eu. Surtou, meu amor! Vai com quem, por acaso? Posso saber? É uma pena que a Soraya não melhorou ainda, tá? Imagina, gente! Eu tô toda ensaiada numa simulação de afogamento pra um surfista me pegar. O que é isso, Dorinha? Peraí. Vocês vão acampar na varanda? A gente vai pro Rio, meu irmão. Meu irmão, rapaz, tu não vai levar minha filha pro Rio de Janeiro? Nem que o Cristo Redentor bata palmas. Muito menos sem autorização dos pais. Show, fake news. Os casais, o Cris prometeu que eu ia com ele. Nada disso. Inclusive, ele ficou de mandar um áudio explicando como é que eu pego lá o prêmio dele. É verdade. Também. É pegadinha, o gargalhadão dos áudios. Pegadinha, pegadinha. Família, melhorei. Ih, apareceu o começo. Já tô ótima. Tô prontinha pra andar na prancha. Vem, capitão! Andou na prancha, fruta, tuba, não vai te pegar. Andou na prancha, fruta, tuba, não vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. 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 Eita, que isso, gente? Não fui eu dessa vez, não fui eu, juro, juro. Meu Deus. Oi, 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 oi. Se eu destravar, desce tudo. Filha, tira aqui pra mim, tira aqui pra mim, rapidinho. Tira pra mim. Eu sei bem como é que é, poionjoco. Oi, rapaz, rapaz. Não faz força. Nossa. Não faz força. Gente, por que o Cris tá assim, gente? O que o Cris comeu? Não olha pra mim. Quem cozinharia tão mal quanto meu pai? Ai, meu Deus, o bolo salgado do Gael. Fiz o melhor que eu pude, Michele. Clonaram o Américo? Meu Deus, pra quem que a gente denuncia? Pro Ibama? Pra NASA? Pro SUS? Gente, vamos pensar. Olha só, se o Cris tá com piriri, a gente tem chance de ir viajar, gente. É verdade, é verdade. Luciana, vem cá. O que que é? Vem cá. Você tem certeza que você não quer ir pro Rio de Janeiro comigo? Pra gente pegar uma praia? Um solzinho? Que isso? Que isso, Américo? Que isso o quê? Que isso com essa invejinha da nossa viagem? Que invejinha? Tô chamando o Luciano. Eu vou viajar com o meu tubarão, com o meu ponhonhoco, tá? Ele só tá ali caindo uma pressão ali no banheiro, mas daqui a pouco ele volta. Eita. Eita, alguma coisa tá de linda. Alguma coisa tá de linda. Eita. Ai, eu não vou poder ir, não, gente. Que eu tô explodindo. Então aproveita e fala. Qual de nós dois aqui, ó. Nós dois que vamos no lugar de vocês dois. Não vai, não. Ninguém vai, não. Não. Primeiro que o prêmio é pessoal intransferível. Não dá pra dar pra outra pessoa. Ah, que nem as dívidas do meu pai. Mas eu não acredito. Quer dizer que vocês sabiam disso o tempo todo e não falaram nada? Ficaram aí blefando pra gente, é isso? Mas eu entendo. Hã? 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 Por que que eu não tá ouvindo? Você enrolou a gente pra poder ficar sendo bem tratado, tá? É verdade, Dundu. Feio. Eu posso explicar. Vocês esqueceram do meu aniversário. O erro não é meu, não, pessoal. O erro também é de vocês, tá? E eu fiquei muito triste. Foi. Amoadinho, amoadinho. Fiquei amoado, amoado. Fiquei encolhido, encolhido. Encolhido também não. Eu me recolhi, que eu quis dizer. Sabe, Américo? E quando vocês começaram a me tratar bem, foi diferente pra mim, enquanto muito tempo eu não tinha isso. E aí, eu me aproveitei de todos vocês.